Fazer uma hormonização, e aí vem a parte principal, acompanhado, orientado de alguém que saiba o que está fazendo. Em um indivíduo que precisa perder peso, está com sobrepeso, um pouco a mais de gordura, ou está obeso, muita gordura a mais. Pode ajudar? Depende. Por exemplo, se os indicadores de saúde tem muita gente que está obesa, vai fazer exame de sangue, está tudo ok. Se eu fizer um uso pequeno, acompanhado, monitorado, isso vai ajudar no processo de emagrecimento? Vai. Por quê? Porque quando o indivíduo faz um uso de sintético, o que acontece? Ele aumenta a força, ele aumenta a resistência, a capacidade de recuperação pós-treino é muito melhorada, e ele absorve melhor as nutrientes. Ou seja, o que o sintético faria numa circunstância dessa? Proporcionaria ao indivíduo que ele se estimulasse, treinasse mais e mais e mais e mais, que obviamente, se combinado com uma dieta adequada, ajudaria no processo de emagrecimento. Certo? Então, requisitos. Primeiro, fazer com acompanhamento. Segundo, não exagerar na dose. E terceiro, não ter problema sério de saúde. Essa combinação daria certo.